Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar sobre o Evangelho do quinto domingo da Páscoa. Esse Evangelho que se encontra lá em João, capítulo 13. De antemão, se você não é inscrito, se inscreve, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é membro do canal e puder participar, para se você me ajudar no canal, dá uma conferida no vídeo que vai estar aqui na descrição, para você poder compreender o que você ganha, caso você se torne membro, tá bom? Mas vamos lá. Assim nos diz o Evangelho, deste quinto domingo da Páscoa. Depois que Judas saiu, do cenáculo disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. O Evangelho deste domingo, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vemos a ideia da glorificação. Vamos entender bem. Judas acabou de anunciar que vai trair Jesus. Jesus disse que tinha alguém que ia traí-lo, Jesus disse que era Judas, e por aí vai. E é interessante que, após a traição, que a gente já faz uma alusão na ideia da cruz, porque de fato Jesus está naquele ambiente da Santa Ceia, e aí Jesus começa a falar que agora foi glorificado o Filho do homem. Esse agora é uma glória teológico, né? Ou seja, chegou o momento, o tempo certo, o agora de Deus, que o Filho do homem, Jesus, vai ser glorificado. E a grande pergunta é que glorificação é essa? Muitas vezes a gente acha que a glorificação é apenas a ressurreição. Mas, na verdade, para João, o momento da glória, que é a hora por excelência que o Filho do homem é glorificado, é no ato da cruz. E para muitas pessoas isso é um grande absurdo. Mas o grande absurdo se encontra porque nós não entendemos porquê, ou melhor, que a ação é feita por trás de todo o sofrimento que é enxergado na cruz. Porque com efeito, a cruz não é nada romântica. É sofrimento, é dor, é desespero, é angústia. Isso não é nada bom. Porém, por trás de toda essa angústia, está o maior ato de entrega da história da humanidade. Está a quênosis, o esvaziamento daquele que é Deus e que se esvazia de modo completo por amor a cada um de nós. É o amor até o extremo. É isso que Jesus fez. Olha que bonito. A maior glória do Filho do homem. O ato em que ele é glorificado, que ele é exaltado, é no ato do aniquilamento de si mesmo, do esvaziamento de si para pensar nos outros. É isso que está sendo falado aqui. E aí é interessante que, na esteira dessa reflexão, a próxima parte do Evangelho, a segunda parte, é quando Jesus vai dizer Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim deveis amar. Olha que interessante. A palavra amor aqui também, que João traz para nós, é o verbo grego agapós. O agapoe, que é um amor, muito mais do que um amor filial, mas é um amor de doação completa. E com efeito, quando Jesus diz, é para que vocês amem como eu amei, porque, na verdade, nós estamos enxergando que a gente tem que imitar o amor de Jesus. Cristo se doou por completo. Assim eu também tenho que fazer. Cristo deu tudo. Assim eu também tenho que dar tudo. Amar até doer. Amar até me sacrificar. E aqui eu abro um parêntese, né, antes de voltar à explicação, porque muitas vezes hoje a gente está com uma grande crise de fé, ou até mais do que isso, uma crise de amor cristão. O que mais existe hoje em dia são pessoas que ficam dizendo assim, Ah, eu não vou amar fulano não, porque fulano não merece. Olha, tudo bem, fulano não merece. Respeito. Mas nós que somos cristãos só seguimos o Cristo. O que Cristo disse? Vocês têm que amar como eu também amei. E como é que Cristo amou? E até hoje ele ama. Ele ama independentemente se você merece. Ele ama porque ele é amor. Nós também temos que amar não porque o outro merece. Eu tenho que me amar porque uma vez que eu sou filho de Deus, a minha dignidade foi elevada. Eu sou enxertado na trindade. E a trindade é amor. Então, as minhas ações precisam também exalar amor. Mas de antemão, viu? Amar não é fácil. Certo disso que eu tenho na homilia de um padre, em que o padre dizia assim, Amar é um mandamento. Logo, é Deus que manda. A palavra mandamento vem da raiz mandar. Porque não é fácil. E realmente não é fácil. Eu sempre digo, já teve gente que veio me questionar, que eu digo, fazer a vontade de Deus não é fácil, porque não é. Amar é a coisa mais difícil que existe. E o que Deus pede é apenas isso. Mas é difícil, pra caramba. E aí a gente entende outra coisa. Se é difícil, eu preciso da graça de Deus. Se é difícil para mim, se eu já preciso dele, agora é que eu preciso mesmo. E é impossível não lembrar, por exemplo, da primeira leitura. Quando os apóstolos vão nos lembrar que o sofrimento faz parte da vida cristã. E eles também lembram que quem tudo fazia era Deus. E aí é interessante também, agora eu lembro da segunda leitura, por exemplo, que talvez olhando para o mundo presente hoje, a coisa é difícil. Mas tudo isso um dia, amados irmãos e irmãs, vai passar. Então talvez hoje pra você é difícil amar, mas vai valer a pena. E já vale a pena. Então coloquemos na nossa cabeça, o nosso amor tem que ser comparado ao de Cristo. O amor até o extremo. Mas pra finalizar, tem uma coisa muito interessante colocada aqui no texto. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. Olha que interessante. Hoje em dia, muitas vezes, a gente conhece alguém, se é católico ou não, se ele faz o nome do Pai, como eu faço no início do vídeo, se ele anda com um texto na mão, se ele usa camisa religiosa, se ele vai a missão de domingos. Sim, com certeza, essas são características básicas de um cristão. Não critico. Mas Jesus disse uma coisa interessante. Nós seremos reconhecidos como discípulos, ou seja, como seguidores dele, se amarmos uns aos outros. É isso que mais tem faltado para nós. Precisamos ser reconhecidos, não pela camisa que usamos, não pelas canções que cantamos, mas pelo amor. Sabe por quê? Porque o amor é a base. Se existe amor, as outras coisas virão por consequência. Não tem coisa pior do que ver uma pessoa que é conhecida porque é católica, porque na bio do Instagram aparece isso, ou porque ela vai à missão de domingos, mas fora dessas realidades, ela não ama seu ninguém. Que isso sirva de reflexão para nós. o grande mandamento que Jesus deixou é amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que tenha gostado desta reflexão, tá bom? Um santo e abençoado domingo para você desde já. Até mais.